É, estamos aqui com vocês, né? Já querendo dar um testemunho, né? O testemunho a gente dá antes das coisas acontecerem, né? Às vezes a gente espera acontecer pra dar o testemunho, né? Mas a gente quer testemunhar antes porque a vitória já está garantida, né? O Marley veio fazer festa, veio fazer festa também. Meu esposo está indo hoje, né? Pro hospital. Foi quando que aconteceu isso? Foi em maio de 2020. Em maio de 2020, ele dormiu e quando acordou no dia seguinte, acordou enxergando o duplo. Fez vários exames e nos exames não mostrava nada assim que pudesse afetar a visão dele. Mas sim, ele teve um quadro de dipropia, né? E nesse quadro de dipropia, ele passou por vários, né amor? Vários exames. Vários exames. Várias consultas. Né? Bom, resumindo, o que a gente quer dizer pra você? Ele está indo, ele vai operar amanhã, né? E a gente vai voltar com esse vídeo, né? Com certeza, dia 30 ele opera amanhã, a gente vai romper o ano nas mãos do Senhor como sempre, amém? E nós vamos não só estar nas mãos do Senhor, mas debaixo da proteção dele. E ele está indo agora, já está prontinho pra ir pro Rio de Janeiro, lá pra Duque de Caxias, no Hospital dos Olhos, né? E aqui a gente se despede pra se encontrar no dia 31 de novo, ele já operado das vistas e toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor, amém? Amém. Eu quero aqui deixar uma oração por ele aqui, tá bom? Deus amado, Deus querido, Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu coloco o Teu Filho agora, Senhor. Pai, que não sejam as minhas mãos, nem as mãos do médico que está lá, mas que sejam as Tuas mãos. Prepara tudo, Senhor, prepara tudo. Já coloca o anjo lá, naquele lugar, já leva ele guardado e livrado por Ti, e traga ele guardado e livrado por Ti, quase vista, voltando de novo a enxergar como era antes. Porque nós cremos no Deus do impossível. Deus do impossível não esqueceu de mim. Sua besta nos sustenta e nos faz prevalecer. Amém? Em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém? Eu agradeço ao Senhor e aproveito, né, que a gente está nesse cenário, para dizer, né, que eu falei, esse guarda-sol aqui, ó, foi com o dinheirinho do patrão. Eita, agora! Deus abençoe, né? Fique na parte, Senhor, e nos veremos para contar de novo. Daqui a pouco a gente volta com o vídeo avisando tudo para você. Voltando após quase quatro meses, estamos nós aqui, né? Nós gravamos um vídeo, na certeza, na fé, na esperança, que cremos num Deus vivo, num Deus de poder. E dissemos que Deus iria fazer o milagre e ali a gente já estava dando as nossas ações de graça, né? Eu estou aqui com o meu esposo, que falou, né? E dando continuidade, eu gostaria que ele falasse alguma coisa a respeito da cirurgia, que ele pudesse falar para você, como ele está hoje. Então, depois de quatro meses, né, que eu fiz a cirurgia, eu voltei a enxergar normalmente, e estou seguindo em recuperação. Já passei por algumas revisões e dia 13 de maio estarei passando pela terceira revisão. A cicatrização está ótima das vistas. Estou enxergando com 80%, ainda não chegamos a enxergar como enxergava antes, até também pela questão de óculos. Temos que fazer um novo óculos e estamos esperando ficar completamente curado. Mas foi um sucesso a operação, né? Tivemos no hospital do Olho, em Duque de Caxias, e lá fomos bem tratados naquele hospital. E estamos aqui para contar a vitória em Cristo Jesus. Deus preparou tudo para nós, para estarmos aqui hoje contando mais essa grande bênção do Senhor. Amém! E o mais interessante é que nós dependemos do SUS, né? E a cirurgia seria quando? Seria no dia 17, mais ou menos, acho, 17 de agosto desse ano. Ainda iria acontecer. Mas, é, meu esposo fez um propósito com Deus, né? Orou, fez uma campanha de sete semanas na igreja, juntamente com o irmão lá. E nós também, numa live, que tem um navio, ali Deus me usou para profetizar e dizendo que no dia seguinte ele iria ter uma resposta de Deus. E no dia seguinte, o telefone tocou e ele foi chamado para operar praticamente no dia 30, né? E dia 31, no romper do ano, ele já estava rompendo em casa comigo. E hoje, nós estamos... Esse é o maná diário de hoje. Amém? E você que está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, não desista dos seus sonhos. Vá, lute e creia. Conte a vitória antes dela acontecer. Nós contamos a vitória antes. Antes a gente já estava dando testemunho do que iria acontecer. Porque nós criamos num Deus vivo, forte e poderoso. Amém, amor? Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. E não desista, Deus está no comando de todas as coisas.